Eu conheci um banho no final de semana que eu tinha saído pra beber com as minhas amigas. Foi bem quando eu fui pegar a bebida que a gente começou a conversar, o papo foi fluido e foi muito bom. Ele disse que queria me conhecer melhor, que a gente podia se ver outras vezes e eu achei super legal. A gente começou a sair e eu adorava ele, sim, de coração. A gente sempre tava junto e tal e eu comecei a passar os finais de semana na casa dele. Quando eu não ia passar os finais de semana na casa dele, ele me buscava no meu trabalho, a gente saía pra comer alguma coisa e depois voltava a ir pra casa dele. Muitas das vezes, nos finais de semana, ele viajava porque ele trabalhava com aviação e ele vivia falando sobre fazer um curso nos Estados Unidos e eu achava incrível aquela ideia. Eu sempre falei pra ele, bom, beleza, eu e você, a gente não tem nada sério, né? Quando você quiser ir, tranquilo. Beleza, o tempo foi passando. E ele começou a demonstrar, sim, que ele tinha uns pensamentos meio machistas, me incomodava esses pensamentos dele. Às vezes a gente acabava discutindo, mas tranquilo, eu deixava aquilo pra lá. Muitas das vezes, ele vinha com o papo de querer namorar comigo, mas cara, eu não me sentia segura, sabe? Até porque às vezes ele tinha um pensamento muito diferente do meu e também ele vivia falando sobre ir pros Estados Unidos e acabava que eu não me sentia bem, assim, pra aceitar o relacionamento. E isso acabava gerando mais brigas ainda, porque ele queria, porque queria namorar comigo. E ele demonstrava, assim, um pouco de ciúmes, um pouco não, bastante ciúmes, um pouco de possessão e aquilo me incomodava. Teve uma vez que eu tava dormindo na casa dele e eu falei pra ele que um amigo tinha me convidado, tinha convidado eu e ele pro aniversário dela. Ele falou que naquele dia ele não podia ir e que ele não queria que eu fosse, né? Que não era pra eu ir, porque se eu fosse, ele ia deixar de ficar comigo, ele não ia gostar, ele ia ficar nervoso e que eu não podia sair sem ele, eu tinha que sair só quando ele fosse. E eu ouvi que eu não aceitei aquilo, como assim? Ele é minha amiga, você não pode ir, beleza, eu vou. E isso, esse exemplo aí que eu dei já foram várias vezes. Tudo que eu ia fazer, às vezes era uma roupa, era um batom, era um penteado, era um lugar, era um comportamento, era um olhar que eu tinha pra algum lado, sempre tinha alguma implicância e aquilo me desestimulava completamente de continuar o relacionamento com ele. Eu lembro que no dia da amiga, que ele falou que não era pra eu ir, ele ficou tão nervoso que ele dormiu no sofá e eu dormi na cama dele sozinho. E ali eu tinha certeza que eu e ele não dávamos certo. Mas eu gostava de ficar com ele, então eu continuei ficando. Até que a gente ficou assim, meio que uma semana sem isso falar. E de repente ele me veio com a notícia de que ele tava indo embora pros Estados Unidos. Eu fiquei tipo, que? Tipo, do nada? Tipo, semana passada eu tava me pedindo em namoro, essa semana eu tava falando que ia embora. E eu tive certeza que eu fiz certo. E não aceitar esse relacionamento, porque eu ia sofrer, criar expectativa, criar ilusões de que a gente seria feliz pra sempre. E, de certa forma, eu seria frustrada. Então, eu cheguei a ficar enviada por ele falar que embora eu não tinha tido essas esperanças de ficar com ele, né? Aí, beleza. Eu peguei, fiquei grilada com ele. A gente acabou brigando, porque eu falei pra ele, tá vendo? Você foi falso comigo. Na verdade, eu me senti enganada, sabe? Tipo, a gente não tinha nada sério. A gente era amigo, ele podia ter me contado. Então, eu fiquei embora, não. Mas ele fez tudo escondido de mim. Então, eu fiquei como se eu realmente tivesse sido enganada. Deixada pra depois. E a gente acabou discutindo, brigando. E acabamos deixando de se falar. O tempo foi passando. Acho que passou uma semana, a gente parou de se falar. Total. Foi passando duas semanas, três. E eu tô vendo status no WhatsApp quando ele postou uma foto dele lá em São Paulo. Aí, eu respondi, né? Falando, ué, você não ia pros Estados Unidos? Estados Unidos tá diferente, hein? Aí, porque eu disse que aconteceu o imprevisto e teve que passar em São Paulo primeiro. Detalhe, eu e ele é nos do Rio. E aí, beleza, né? Depois disso, eu acabei bloqueando ele do meu WhatsApp. Aí, a gente acabou se bloqueando nas redes sociais. A gente bloqueou até o número um do outro pra gente nem poder se ligar. Eu lembro que um dia meu telefone tocou de um número desconhecido. Quando eu atendi, ele começou a falar que era do banco e tal. Se querendo falar com a pessoa. Tudo pra ouvir minha voz. Porque eu reconhecia, eu sabia que era ele. Eu sentia que era ele. Né? Mas, beleza. Depois eu acabei falando, cara, vou falar com ele. Se perguntar se era ele. E aí, peguei o telefone de uma amiga, adicionei o número dele. A gente começou a conversar. Mas era só briga, 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 briga. Eu decidi que realmente não era legal. Era legal a gente deixar eu e ele pra lá, sabe? Passar por cima daquilo e pronto. Ele vai viver a vida dele e eu vou viver a minha. Passou um tempo. E eu mexendo nas coisas nas redes sociais. Descobri que, na verdade, ele tava namorando uma menina certinha. Da igreja, lá em São Paulo. E que essa menina, basicamente, aceitava tudo que ele pensava. Ela não batia de frente com ele. Ela não impunha o pensamento dele. Meio que ela aceitava o jeito dele. Né? E hoje, ele tá com ela até lá. Cara, depois que eu vi que ele tava com essa menina, meio que eu senti, sabe, um livramento? Tipo, graças a Deus eu não fiquei com esse cara. Quer ficar de contas? Eu ia ficar com um cara que tentava me podar. Que tentava me cortar. Tentava me proibir. Tentava me prender. Que não queria que eu voasse. Que não queria que eu saísse. Que não gostava do meu jeito. Que reclamava de coisas que eu fazia. E que era machista. Entendeu? Eu ficar aceitando tudo que ele tinha pra me oferecer? Não. Ao final de contas, a gente tem que ter alguém pra somar. Alguém que vive do seu lado. Que confia em você. Pensa você não poder nem o aniversário de uma amiga. Só mulheres porque o seu namorado tem ciúmes de você. Então, você tem que viver um relacionamento. Mas um relacionamento que você tenha liberdade. Que não te sufoque. Que não te prenda. Que não corte suas asas. Que veio pra somar. E não pra sugar. Pra você. Então, hoje eu agradeço muito mais. O que eu tenho pra dizer pra você. É que se você tá dentro de um relacionamento. Que a pessoa quer te proibir ser quem você é. Que a pessoa não gosta do seu jeito. Como você fala. Como você ri. Como você olha. Como você se veste. Você não tem que abaixar sua cabeça. E mudar o seu jeito pra agradar ninguém. Entendeu? A pergunta é. Essa pessoa te agrada? Você gosta da pessoa mandar em você? Você gosta da pessoa mandar você tirar a sua roupa? Da pessoa brigar com você? Da pessoa não te elogiar como você é? E ficar te criticando como você é? Porque se você não gosta. Não mude por conta dessa pessoa. Bata de frente com ele. Levanta sua cabeça. Se defenda. Entendeu? Se coloca no seu lugar de autoridade. Você é dona da sua própria vida. Então é isso. Hoje eu sou muito feliz comigo mesmo. E que essa menina que ele namora. Eu seja feliz com o jeito machista dele. Oi, meu querido. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi escolhido porque eu gostei muito. Assim. Dela ser dona dela mesmo. Entendeu? Dela ter autoridade sobre a própria vida. Hoje eu te convido mulher. E homem também. A ter autoridade sobre a sua própria vida. Se o seu namorado, marido, ficante, amante. Sei lá. Ele pensa que manda na sua vida. Tá na hora de você mostrar pra ele que quem manda em você. É você. E quem manda nele. É ele. Nem você manda no coleguinha. Nem coleguinha manda em você. Vocês entram num acordo, num consenso de comportamento e postura. Isso é o mínimo pra um relacionamento. Mas agora mandar, sufocar, proibir. Isso aí já passa dos limites e desgasta o relacionamento. Ninguém gosta de ficar se sentindo devedor pro outro ficar te cobrando alguma coisa. Então se você tá cobrando demais do outro. Para. Isso é câncer de qualquer relacionamento. Amiga, amizade, família. E se você é uma pessoa que se sente como devedora. Fala pra essa pessoa. Poxa, eu não tô te devendo nada. Para de ficar me cobrando postura. Ficar me cobrando roupa. Ficar me cobrando uma coisa que não dá. Tudo tem limite. Então hoje eu te convido a colocar limite nessa pessoa que tá tentando te afogar aí dentro da vontade dela. E é isso. Se você também tem um relacionamento ou você saiu de um relacionamento que era assim, machista, possessivo, doentinho. Me manda detalhadamente como era o comportamento dessa pessoa. Como você conseguiu sair desse relacionamento. Se você vive dentro desse relacionamento. Me mande sua história pra você tentar desabafar e se olhar por um olhar de fora. E se você nunca viveu esse relacionamento. Me mande também como é o seu relacionamento. É um relacionamento tranquilo, é gostoso, é maduro, é desenvolvido. É bom ter histórias assim também. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.